Uma linda noite junto ao mar, eu me quis sentar por estar cansado Tu ias comigo, falámos de amor, passado um bocado Não sei a razão, o meu coração se prendeu a ti Olívio te quer, eu te sou sincero, gosto de ti Olívia, 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 és a mulher que o tanto gostei Tu tens outra verdade, eu sei bem, mesmo assim não te esquecerai Olívia, 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 és a mulher que o tanto gostei Tu tens outra verdade, eu sei bem, mesmo assim não te esquecerai